Sabe qual é a pegada, mano? Sabe qual é a parada? O Vasco tá só, entre aspas, a 5 pontos do G4, pô. Cara, a Série B, ela é tão inacreditável que essa merda de time do Vasco, esse bando de incompetentes do caralho, tá a 5 pontos, pô, do bagulho. Só que, tipo assim, caralho, eu vi um cara comentando o bagulho que é muito doido, cara. Não sei quem foi que comentou, mano. Foi uma resposta a alguém, não sei. O cara falou, cara, a Série B é tão ruim que tem uns times que sobem, que eles são meio que expulsos da Série B, tá ligado? Tipo assim, o time é... ele é tipo, caralho, irmão, vai, 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 vai. Vai, sai, sai, sai daqui, sobe, vai, vai, sai. Tipo assim, é tão inacreditável, os times fazem tanta força pra não subir. Sabe quando o professor meio que te aprova no fim do ano? Tipo assim, porra, irmão, vai lá, vai, passa, vai, 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 vai. Não quero mais te ver aqui. Caralho, irmão, vai tomar no cu, cara, eu tô ficando maluco, cara. Tem que se fuder mesmo, cara. Pô, esse jogo do Vasco, eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei triste na Série B. Pô, mano, quando ficou 2x0, eu falei assim, ah, mano, quer saber? Não vou ficar assistindo, não. Aí tava meio molengão da vacina, eu falei, ah, que eu vou deitar. Então o Joãozinho falou, pô, cara, tu vai dormir no jogo do Vasco? Porque eu não, pô, mano, eu não perco o jogo do Vasco. Mas eu apontei como, cara? Caralho, falta de tesão dos caras, mano. Me dá agonia, cara. Porque eu já falei essa porra. Não existe time bom na Série B, beleza? Não tem time bom na Série B. Tem time que é comprometido, bem treinado, porra, com tesão, com vontade, tá ligado? Se tiver um pouquinho de qualidade nos caras, porra, aí você explode, tá ligado? Pô, o que me mata é ver os caras sem vontade, mano, tá ligado? Porra, tem que tá com a pica apontada pro Shell? Pois é, irmão. É complicado, viu? A Série B é muito complicada. É como diz o ditado, né, cara? A Série B, ela é um torneio tão difícil que nunca houve um time que foi campeão dois anos seguidos. Nunca. Esse é o tamanho da complexidade da competição. A Série B é tão difícil que nunca na história um time ganhou dois anos seguidos. Copa do Brasil já teve, Libertadores já teve, Brasileiros Série A já teve. Nunca na Série B. Nunca. Por isso que eu falo. Nunca. 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 Nunca.